Astrônomo filma UFO, solta a vinheta! Se inscreva e deixe o like, pois só assim o YouTube indica meus vídeos para mais pessoas. Se você já está inscrito e deixou o like, vamos para o vídeo. Astrônomo captou, com o uso de uma câmera de visão noturna, a estranha e misteriosa imagem passando sobre o Monte Puig Campana, que fica localizado em Alicante, na Espanha, onde ele se encontrava. A testemunha disse que foi até o local, pois tinham falado para ele que aquele era um ponto de muitos avistamentos. Diante disso, ele pegou seu equipamento e, na noite de 8 de maio de 2023, subiu ao Monte Puig, no intento de ver se realmente existia verdade sobre este local e os avistamentos. Começou procurando por sinais desconhecidos ou incomuns na sua exploração. Para isso, ele utilizou uma câmera do Google de visão noturna, modelo NVG-10 e um tripé. Na filmagem, pode-se observar um céu noturno, tranquilo e sem nuvens, que é interrompido logo a seguir por um conjunto de três luzes dispostas em formato triangular. O astrônomo ficou surpreso e manteve o foco. O OVNI não emitia som algum e se locomovia suavemente, mas um pouco rápido no céu. Por conta de tal espanto por ver a imagem, o astrônomo teve um pouco de dificuldade em acompanhar o OVNI em seu movimento, perdendo-o momentaneamente da visão. Para poder acompanhar o OVNI, ele teve de colocar só um pé do tripé no chão como apoio, o que facilitou o movimento para seguir o OVNI. O astrônomo disse ter ficado muito satisfeito e entusiasmado por ter captado a imagem. Falou que não sabe do que se trata, mas descarta toda e qualquer explicação sobre fenômenos naturais, já que era evidente que se tratava de algo físico, uma aeronave. Agora, se era ou não humana, já é outra história. Esta explicação apresenta um aspecto diferente de fenômenos naturais, podendo ser considerado um fenômeno ufológico. Muitos internautas sugeriram que a imagem pode ser o TR-3B, uma aeronave secreta em desenvolvimento em algum país aqui na Terra. Diferente dos astrônomos tupiriquins, que abrem a boca aos quatro ventos dizendo que OVNIs não existem, extraterrestres são teorias da conspiração, e classificam tudo como fenômenos naturais? Percebe-se logo a grande diferença deste astrônomo espanhol. Primeira, não fica com o rabo sentado em uma cadeira na frente de um monitor de computador e no ar-condicionado, dizendo ser um mestre da astronomia? E o que ele sabe é a pura verdade, não existindo nada além disso. Segundo, tem uma mente aberta para observar, discernir e raciocinar sobre o que vê, gerando um comentário sábio e aberto a outras causas ou razões. Parabéns ao astrônomo espanhol, e que os tupiriquins aprendam um pouco a ser mais humilde em suas concepções e suas considerações. Mas e você? O que acha que ele filmou? Deixe seu comentário. Espero que tenha gostado e encha de like este vídeo. Se gostou do conteúdo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!